Saudações. Há algum tempo eu queria e, na verdade, eu precisava ter feito um vídeo explicando que a Ucrânia é um país artificial e essa é a causa de muitos dos problemas que ela vem enfrentando. Na verdade, não é um problema que apenas os russos enfrentam. A Ucrânia foi uma nação que só teve independência pela primeira vez na história, em 1992. Antes disso, nunca houve Ucrânia. Ucrânia é a palavra em russo que quer dizer fronteira. É uma região histórica, é o conceito francês de país, certo? Mais ou menos como confins, como gerais. É uma região histórica e geográfica. Nunca foi um país independente, de fato, antes de 1992, com a dissolução da União Soviética. Na verdade, esses idiotas ficam acusando os comunistas, foram os comunistas, que são os socialistas soviéticos, que criaram a Ucrânia nas fronteiras que ela tem hoje. Vamos explicar. Os russos tomaram dos turcos, ocuparam e fundaram as cidades da Crimeia. Mas vamos citar as cidades da Nova Rússia. Odessa foi fundada por russos. Odessa foi fundada por russos. Nikolaev foi fundada por russos. Herson foi fundada por russos. Zaporizia foi fundada por russos. Donetsk foi fundada por russos. Lugansk foi fundada por russos. Genepa Petrovsk foi fundada por russos. Harkov foi fundada por russos. Todas as regiões da Novo Rússia, uma região historicamente russa e habitada por maioria russa, foi uma região tomada pelos russos, com sangue russo, dinheiro russo, em cidades fundadas por russos e habitadas por russos, onde o russo sempre foi a língua dominante. Então dizer que essas regiões eram ucranianas é uma palhaçada. Os ucranianos são um povo invasor que vem da região da Galícia. Aliás, eu digo mais, não só essas cidades e regiões foram fundadas, e historicamente são russas. Aplica-se o mesmo, assume, apontava a Kirovograd, certo? As cidades da Mala-Rússia oriental, historicamente, são russas. Kiev é o lar ancestral dos russos. Não existia Ucrânia, não existia idioma ucraniano no seu século XVIII. Perfeito? Kiev, lar ancestral dos russos, russos, a cidade russa. Mas não é só os russos que tiveram territórios tomados para fundar a Ucrânia. A maior parte da Galícia, incluindo Lviv, sempre foi poloniza. Lviv é uma cidade poloniza, historicamente poloniza. Só foi pertencer à Ucrânia quando os soviéticos a conquistaram. Como parte, digamos, do botinho de guerra, o nosso colega que matou melões, Stalin, anexou algumas regiões da Polônia e colocou dentro desse território inventado, chamado Ucrânia. Lviv é uma cidade poloniza. Eu não digo toda a Galícia, não digo toda a Galícia, mas a maior parte da Galícia, em especial as cidades da Galícia Ocidental, são polonizas, historicamente polonizas. A região da Bukovna é historicamente romena. A Transcarpátia é húngara e rutena. Então, o que é que essas Ucrânia... Ah, tem a região do norte, a província do extremo norte da Ucrânia, também são áreas habitadas historicamente por bielorussos. Então, o que é a Ucrânia? A Ucrânia é, essencialmente, as porções orientais da Galícia, a Malorrússia Ocidental e a porção oriental da Malorrússia Central, a leste do Dnieper. Apenas isso é ucraniano, habitado historicamente por ucranianos que falam ucraniano, uma língua muito próxima do russo, que se divergiu do russo apenas no século XVIII. Certo? Qualquer coisa, qualquer território, qualquer cidade fora dessa área histórica, não é ucraniana, nunca foi ucraniano. Não pertence por direito aos ucranianos. Certo? Então, os russos não são invasores. Invasores são os ucranianos, que queriam ucranizar à força os vastos territórios russos do leste e sul do país. E vou repetir, não é só a Novorússia e as terras a leste do Dnieper, no caso dessas historicamente russas, que nunca foram ucranianas, nunca foram habitadas por esse povo ucraniano. Repito, o norte da Bukovna também foi ocupado em terras romenas, certo? Em terras romenas, historicamente romenas. A Transcarpátia é historicamente húngara e rutena. A Galícia Oriental é historicamente polonesa. O extremo norte da Ucrânia é historicamente bilorrusa. Então, o que é que os ucranianos reiteram? Esse povo que ocupa a Malorrússia Ocidental, o leste da Galícia e a porção ocidental da Malorrússia Central, essas são as regiões historicamente ucranianas. São as únicas regiões, de fato, ucranianas. Fora dessas regiões, todas as áreas são áreas ocupadas. Então, o problema que os ucranianos estão tendo com a Novorússia não é um problema, oh, meu Deus, por causa dos russos invasores. Os russos sempre foram maioria nesse território. Esse território foi conquistado, dominado, ocupado, desenvolvido, industrializado pelos russos. Reitero. Invasores são os ucranianos. E, mais uma vez, eu também reitero, eles não são invasores apenas das terras da Malorrússia, a leste do Dnieper, da Novorússia e, se quiser, de Kiev. Eles são invasores da Bukovna Oriental, que era historicamente romena. Eles são invasores da Galícia Ocidental, historicamente polonesa. Eles são invasores da Transcarpátia, historicamente húngara e romena. E eles são invasores dos crayons do extremo norte, que são bielorruxos. Certo? Então, o que eles estão querendo fazer? Esses malandros. Eles ocuparam terras de maneira ilegal. Ou, pelo menos, os soviéticos reuniram uma série de terras que nunca foram ucranianos, batizaram de Ucrânia e esse país se torna independente. E aí, quando se torna independente, com o apoio ocidental, os Estados Unidos são mestres em promover separatismo. Separatismo é a arma número um dos Estados Unidos. Mas apenas quando convém. Quando não convém, eles apoiam o genocídio, a integração étnica à força. Quando não genocídio físico, o genocídio cultural e linguístico de populações, se servir aos interesses deles. Então, da mesma forma que o espanhol ocupou terras que não pertencem a povos espanhóis, a Galícia, onde se tem galegos, Leão e Asturis, onde se tem astur-leoneses, Navarre e País Basco, onde habitam os bascas, Cataluña, o País Valenciano e Baleares, onde habitam catalães. Isso não é espanhol. Certo? Ou, pelo menos, não é castelhano. São terras que, historicamente, pertencem a outros povos, outras línguas, outras culturas e que foram amalgamadas, são uma coisa chamada de Espanha, da mesma forma que a Ocitânia, o Languedoc, incluindo a Provença, ocupa terras que não são francesas. Certo? São deslanguedocianos. O País Basco francês, como se diz, é básico. A Bretanha, como se diz, é bretão. Certo? A França ocupou territórios que não eram franceses, por causa da formação do Estado Nacional, de unidade autoritária e, principalmente, das leis da Revolução Francesa, que são, basicamente, contra quaisquer minorias, que, em muitas regiões, são minorias, e se constituíram estados artificiais e autoritários. Certo? Esse é exatamente o caso da Ucrânia. A Ucrânia, reitero, repito, o que é a Ucrânia? A Ucrânia é Malorrússia Ocidental, a parte da Malorrússia, a oeste do Dnieper, e territórios da Galícia Oriental. Isso é a Ucrânia. Fora disso, tudo é região invadida. Então, os ucranianos estão tendo problemas com os russos, mas aguardem problemas com os poloneses, aguardem problemas com os húngaros, aguardem problemas com os belorussos, e aguardem problemas com os romenos, que são outros povos que vivem em regiões ocupadas por esse povo, que, vamos ser francos, né? Que povinho desprezível. É isso, é um país artificial, com fronteiras artificiais, mas vai ter um fim natural. Correto? Curtam, compartilhem, sigam. Indiquem para os amigos, comente, qualquer coisinha, nem que vocês vejam emoji, ajuda muito o canal. Paz e bem? Tchau.